R$ 259,00 agora, beleza, R$ 259,00, vou tirar do filtro para mim, achou ele aqui primeiro, R$ 259,00, vou tirar do filtro para mim, achou ele aqui primeiro, pronto, como é que ele soa mesmo, o M3, ver se eu pego ele, acho que tem gente do lado, eu pego ele, então, eu pego ele, então, eu pego ele, 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 sem filtro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou botar no filtro Vou botar no filtro Está um pouco fora Vou botar no filtro Eu acho que tá certo Tchau, tchau. 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 Ui.